Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Liza Demar, vamos falar agora da Série C, com uma grande novidade, hein? A Série C, ao contrário da Série A e da Série B, você sabe, na Série A e na Série B você faz turno e retorno, aí você tem campeão direto, certo? A Série C não. A Série C, inclusive, mudou o regulamento. Antes que eram 20 clubes, 10 de um lado, 10 do outro, você fazia ida e volta nas respectivas chaves e classificava uns 4, certo? Neste ano ela é diferente. Os 20 clubes vão fazer 19 jogos, ou seja, um turno único, e após esses 19 jogos, você tem os 8 primeiros colocados garantindo classificação para a segunda fase, as quartas de final, e os 4 últimos sendo rebaixados. Ela é assim a partir de agora, de 2022, certo? E olha, e já pintou o primeiro classificado para a segunda fase, é o Mirassol, que liderou a maior parte deste campeonato. Nós estamos agora na 16ª rodada, ou seja, faltam só 3 rodadas, 3, para a gente terminar a competição. Com detalhe, o Mirassol, que ganhou nesta segunda-feira, terminou agora há pouco, 25 de julho, nesta segunda-feira, venceu em casa por 3x1, confiança. E o Mirassol tem um jogo a menos. Mirassol e Botafogo da Paraíba vão jogar lá em João Pessoa, acho que no dia 1º, comecinho agora de agosto. É um jogo atrasado, que acabou não acontecendo na época da festa junina. A polícia militar vetou jogos na Paraíba e tal, então esse jogo passou agora para o início de agosto. Ou seja, na semana que vem. E aí, mesmo com esse jogo a menos, o Mirassol, líder, venceu por 3x1, confiança, chegou a 32 pontos. E abriu do São José, que é o nono colocado com 23 pontos, 9 pontos. Só tem 9 pontos em disputas, certo? Ah, mas então dá para aproximar não, porque o Mirassol foi a 10 vitórias e o São José tem 6. Então ele não pega em número de vitórias. Ou seja, mesmo com um jogo a menos, nesta segunda-feira, na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Mirassol é o primeiro garantido, hein? Faltam 7 vagas agora nessas últimas 3 rodadas. Faltam 7 vagas para conhecermos os times que vão se classificar para a segunda fase da Série C e vão buscar as 4 vagas de acesso à Série B o ano que vem, certo? Então, o detalhe é esse. Mas antes da gente aprofundar em todos os jogos, nas 10 partidas da rodada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Já fiz vídeo da Série A, da Série B, da Série D, agora estou gravando a Série C. E você que curte aqui o futebol paulista também, tem Copa Paulista, tem Série, é a última divisão do Campeonato Paulista, a Bzinha, certo? Tem tudo lá para você, você vai ficar sabendo todos os jogos, todos os resultados, quem fez os gols, quem são os artilheiros, enfim, tem tudo em todos os vídeos para você. Ou troca aquela ideia que a gente faz sempre no Twitter, Luiz Ademar JR, Luiz com Z, Luiz Ademar JR lá no Twitter, ou aqui dê um likezinho, e faça sua pergunta, a gente troca uma ideia. Então vamos lá, que são 10 partidas, vamos começar com a partida, então, desta segunda-feira, onde o Mirasol enfrentou o Confiança, que vem lutando bravamente para não voltar para a zona do rebaixamento. E mesmo com a derrota por 3x1 hoje em Mirasol, o que era mais ou menos esperado, né? O Mirasol é o líder praticamente de ponta a ponta, algumas rodadas ele não esteve, duas, acho que duas rodadas. O Confiança, apesar da derrota por 3x1, ele segue na 15ª colocação com 17 pontos, ele permaneceu na 15ª, então, para ele não abalou perder fora de casa. O Mirasol foi a 32, com um jogo a menos, e é o primeiro classificado. Um detalhe, hein? O Camilo fez mais um gol, chegou a 7, o Alex Henrique da Aparecidência é o artilheiro com 8, o Marlon, do Paissandu, tem 7, agora o Camilo tem 7. Camilo está brigando, hein? Brigando para ser artilheiro do campeonato. O Pará fez 1x0, o lateral esquerdo Pará, Camilo fez 2x0, o Charles chegou a descontar para o Confiança, gosto desse Charles, é bom jogador, já jogou na Inter de Nimeira, aqui no interior de São Paulo, é bom jogador. E aí o Marcelo, olha lá, o Marcelo veio do Operário, recém-contratado pelo pelo Mirasol, o Operário estava jogando na Série B, ele brigou com o treinador, logo com o Adilio Oliveira, até agora já saiu do time. Aí o Mirasol contratou, já é o segundo jogo dele, segundo gol. Marcelo fez o terceiro, Mirasol 3x1, Mirasol primeiro colocado com 32, Confiança 15º com 17, um ponto à frente do Floresta, que está na zona do rebaixamento. Tem que caminhar ainda nessas três próximas rodadas para não correr com perigo, mas, pelo menos, está fora da zona do rebaixamento. O vice-líder, com uns 5 pontos a menos que o Mirasol e um jogo a mais, é o Paysandu. O Paysandu, que jogou também nessa segunda-feira, empatou em casa com o Figueirense 1x1. Era duelo de G8, duas equipes do G8, o Figueira é o sexto, o Paysandu é o segundo. E deu empate, Genilson marcou para o Paysandu, Gustavo Henrique para o Figueirense, as duas equipes se mantiveram ali dentro do G8 e caminho para uma classificação. O Paysandu tem 27 pontos, é o vice-líder, e o Figueirense tem 26, é o sexto colocado. Se você pegar que o São José tem 23, você tem ainda uma disputa nessas três últimas rodadas. Então, mais, para ter mais tranquilidade, precisam, pelo menos, de mais uma vitória para não correr nenhum risco de ficar fora do G8. Mas o empate deixou os dois dentro da zona de classificação. O terceiro colocado com os mesmos 27 pontos do Paysandu é o ABC. O ABC jogou com Floresta, ganhou por 2x0 lá em Natal, lá na... 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 na Areia das Dunas, né? na... das Dunas... não, na Areia das Dunas não. Ele jogou lá na sua casa, porque na Areia das Dunas os times jogam, mas aquele estádio que foi feito para a Copa do Mundo, foi reformado para a Copa do Mundo, né? O ABC joga no seu campo. E o ABC fez 2x0, dois gols do Enam, seu campo é o Frasqueirão, tá? A Frasqueira, como eles falam, o Frasqueirão é o campo do ABC. Dois gols do Enam, ABC 2, Floresta 0. Com esse resultado, vocês vão lembrar, nas oito primeiras rodadas aí da competição, nós estamos na décima sexta, o Floresta teve no G8. G8, 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 foi caindo, caindo. Essa derrota para o ABC, o Floresta entrou na zona de rebaixamento e o Ferroviário saiu, né? Duas equipes cearenses. Então, Floresta, com essa derrota, foi para a décima sexta, entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento. Perigoso, hein? Perigoso. Então, veremos como que vai se comportar nas próximas partidas. O ABC também caminha, ele era o quinto colocado, agora é o terceiro, o mesmo número de pontos que o Paissão também caminha para a classificação. O quarto colocado é o Volta Redonda, que também jogou nessa segunda-feira à noite. O Volta Redonda fez 3x1 em cima do Ipiranga. Na verdade, 2x1 em cima do Ipiranga. O Rafael Lucas fez os dois gols do Volta Redonda e aí no finalzinho, já nos acréscimos 52 minutos, o Hugo Almeida descontou. O Ipiranga, que esteve flertando ali com a zona de classificação, com o G8, G8, caiu demais. É o 14º com 19. Agora ele está mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação. Passou a ser o 14º colocado, ficou numa situação mais difícil. O Volta Redonda subiu duas posições. Ele era o sexto, agora é o quarto colocado com 26 pontos. Também vai caminhando para se classificar. Faltam três rodadas, está caminhando, está muito bem o Volta Redonda. O Rafael Lucas tinha quatro gols, estava brigando pela artilharia no começo do campeonato, depois sumiu. agora fez mais dois, quem sabe com seis, ele agora se aproxima dos artilheiros, quem sabe embala de vez para ajudar o Volta Redonda. Situação é essa. O quinto colocado é o Batafogo da Paraíba, o Belô, o grande Belô. O Belô tem um jogo a menos também, assim como o Mirasol, o jogo com o Mirasol, que vai ser lá em João Pessoa. Então, até por isso que ele tem uma tranquilidade maior. jogando nesse final de semana em casa, lá em João Pessoa, empatou 0x0 com o Remo. O Bate não foi tão bom assim porque ele caiu duas posições, mas ele é o quinto colocado com 26 pontos, mesmo 26 do Volta Redonda nos critérios ele é o quinto, mas tem um jogo a menos. Está ali bem classificado. O Remo é o décimo com 22, um atrás do Botafogo do Ribeirão Preto, está brigando, ó, há rodadas, trocou de treinador e tudo para poder. Aliás, ele contratou o técnico do Botafogo, ele contratou o Gerson Guzmão, foi jogar lá com o Botafogo e tomou ponto do Botafogo, mas também não venceu, continua fora da zona de classificação. Será que o Remo vai conseguir nas três rodadas finais? Olha, a briga está dura, está dura e não está conseguindo chegar. Bom, Remo é o nono com 23, o décimo com 22, um atrás do Botafogo que tem 23 e o Botafogo, o Belo, tem 26, caminha também para classificação com mais tranquilidade. Os mesmos 26 do Figueirense que empatou com o Paissandu e é o sexto colocado e o sétimo é a Aparecidense. Foi jogar com o Lanterna Brasil, aliás, o Lanterna Brasil tinha subido em uma posição, estava em décimo lodo colocado. Jogou em pelotas e mesmo assim a Aparecidense fez 2 a 1. O Alex Henrique fez mais um gol cobrando o pênalti artilheiro isolado com oito gols e o Joãozinho marcaram para a Aparecidense. Lá de Aparecida de Goiânia é a Aparecidense. O Brasil marcou com o Rafael Castro mas tem 14 pontos. Agora a Lanterna, olha, vai ter que jogar muito nas três últimas rodadas para não cair, hein? O Brasil caiu ano passado na Série B, situação complicada, hein? Complicada. E fechando o G8, eu quero falar dessa partida de uma maneira especial porque o Botafogo foi surrupiado. Para não falar roubado, essas coisas e tudo, foi trapaceado o Botafogo na derrota por 2 a 1 o São José lá em Porto Alegre. O detalhe é muito significante. Olha, logo no início do jogo o árbitro expulsou o jogador do Botafogo. Beleza. Ele tomou o primeiro, revidou e tal o juiz, o quarto árbitro que é gaúcho, isso tinha que acabar na CBF. Todos os jogos, o quarto árbitro é local. Isso tem que acabar. O quarto árbitro pediu para expulsar só o jogador do Botafogo. No segundo tempo teve uma mesma situação no início do jogo e ele deu amarelo para o jogador de São José. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, o Cristó fez 1 a 0 para o São José, mesmo com 1 a menos o Botafogo foi lá e empatou 1 a 1. O Botafogo de Ribeirão Preto, o Pantera, certo? Quarenta e tantos do segundo tempo sai o gol do São José. O gol que foi do Silas de bicicleta. O Bandeira deu o impedimento e estava impedido. Só você vê a imagem que é clamoroso. O que o juiz fez depois de 10 minutos confabular com o quarto árbitro? Gaúcho. Ele pegou e falou para o Bandeira você está errado. Não foi o cara de bicicleta que fez o gol. Foi o cara de cabeça. Então esse cara de cabeça não estava impedido e sem vergonhosamente, nem sei se existe essa palavra, mas de uma maneira sem vergonha anulou o gol do São José. Sem vergonha o que aconteceu, gente. A CBF tem que pegar esse árbitro do Distrito Federal e tem que expulsar esse cara do futebol. Sabe? Expulsar. Ele e o quarto árbitro mentiram. O gol foi de bicicleta do Silas. Eles deram do Biteco. Mas vamos supor que fosse do Biteco de cabeça. O cara de bicicleta vai dar bicicleta. Ele não participa da jogada impedido? Sabe? Então, olha, afanaram o Botafogo e apesar desse árbitro grotesco, ridículo, e do quarto árbitro do Gaúcho, esses caras têm que ser afastados do futebol se não for eliminado. Porque é uma vergonha o que eles fizeram. Fiquei horrorizado o que eles fizeram. O São José venceu. Chegou os mesmos 23 do Botafogo, mas o Botafogo tem uma vitória a mais. O Botafogo segue no G8 com 23 pontos. O São José fora do G8 na colocação com 23. Mas esse jogo precisa ser revisto, olhado, observado pela comissão de arbitragem. Foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Foi nojento. A palavra certa é nojento. Bom, quem está se aproximando é o Vitória do G8. O Vitória, faltando três rodadas, ele foi jogar com o Ferroviário lá no Ceará e empatou 0x0. O Vitória décimo primeiro com 22 pontos a um ponto do Botafogo de Ribeirão Preto, quer dizer, está na briga. E o Ferroviário com esse um pontinho que ele fez, ele com 16, ele saiu da zona do rebaixamento e empurrou Floresta também do Ceará para a zona do rebaixamento com os mesmos 16. Então, esse ponto foi importante para o Ferroviário. Essa é a situação. Quem está subindo muito na tabela é o Altos, hein? Teve lá na zona do rebaixamento, zona do rebaixamento, ganhou do Campinense por 1x0 o gol do Dieguinho, chegou a 12ª colocação com 21 pontos, ou seja, a 2 do G8. Já dá até para sonhar com o G8. E o Campinense caiu em uma posição campeão paraibano em cima do Botafogo. O Botafogo não se abalou, se manteve ali no G8 o tempo todo e o Campinense campeão já mandou o treinador embora, enfim, e só cai. Décimo nono colocado com 15 pontos. Tudo bem que é um do Ferroviário que está fora da zona do rebaixamento, mas saltam só três rodadas, hein? E o Ferroviário não está conseguindo sair de lá. Esse é o detalhe. O Manaus que também flertou o tempo todo ali com a zona de rebaixamento, ele fez a coisa mais estúpida que eu já conheci numa diretoria. Tinha mandado embora o Evaristo Pisa, trouxe o Brigatti. O Brigatti não foi bem, jogadores não gostaram do trabalho dele, mandou embora o Brigatti, trouxeram quem? O Evaristo Pisa. Depois de 23 dias de ser demitido, os caras foram buscar o Evaristo Pisa. Cara, o futebol tem tanto incompetente no meio que a gente tem tanto amadorismo. Enfim, foram buscar o Evaristo Pisa, mas mesmo assim tomaram uma Pisa, tomaram uma piaba, tomaram uma surra do Atlético Cearense, que era o lanterna do campeonato. Foram jogar lá no Ceará, o Atlético que mandou embora o técnico Carlos Roberto fez 3x1 em cima do Manaus. 3x1. Olha o time desorganizado que acontece. Yuri Tanque e o Vitinho fizeram os gols do Atlético Cearense e o Guilherme Pira que fez 1x0 para o Manaus ainda. Manaus, 21 pontos, 13º colocado, é só 2 da zona de classificação. Só que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 times brigando para entrar também. Então ficou uma situação mais difícil. Veremos. E o Atlético Cearense saiu da lanterna, subiu 2 posições, tem 16, os mesmos 16 do Ferroviário que está fora. Então voltou a respirar, sonhar em sair dessa zona de classificação que ele não sai faz muito tempo. Muito tempo mesmo. O Ipiranga, eu falei para vocês, perdeu do Volta Redonda é o 14º, Confiança perdeu do Mirassol é o 15º, do Ferroviário é o 16º. Então a competição também é mais ou menos esquematizada. Mirassol classificado com 32 e um jogo a menos. Paissão do 2º 27, ABC 3º 27, Volta Redonda 26, 4º, Botafogo da Paraíba 26, 5º com um jogo a menos, Figueirense 26, 6º, Aparecidense 25, 7º, Botafogo de Ribeirão Preto 23, 8º. Esses aí estariam classificando para a próxima fase. Estariam sendo rebaixados Floresta 16, Atlético Cearense 16, Campinense 15, Brasil 14, mas todos próximos do Ferroviário e do Confiança que estão fora. Então a briga promete nos dois extremos da tabela e claro, eu vou acompanhar tudo e passar para vocês. Rapidamente vou passar no final de semana a próxima rodada que vai começar no sábado 11 da manhã com o Ipiranga contra o líder e classificado Mirassol. O Ipiranga, se quiser alguma coisa, vai ter que vencer o líder. Parada difícil para o Ipiranga, mas é tudo a nada. No sábado de 15 horas, a Paracidense defendendo a sua permanência no G8 diante do Atlético Cearense que precisa vencer para sair do Ero dos Extremos, importante. Manaus e Botafogo da Paraíba. O Manaus, depois daquela lambança de mandar o Evaristo pisa embora, mandar embora o Brigate 20 dias depois de trazer o Evaristo pisa, vai jogar com o Botafogo da Paraíba. Botafogo consolidado ali e o Manaus se quiser alguma coisa vai ter que ganhar esse jogo, senão vai ficar muito difícil. 17 horas de sábado. 18 horas Confiança e Altos, uma briga aí para você se afastar da zona de rebaixamento. 19 horas Campinense e Paysandu. O Campinense precisa porque precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, mas vai enfrentar o vice-líder Paysandu que precisa vencer para se classificar com antecedência. Jogo interessantíssimo. Domingo 11 da manhã tem o Botafogo de Ribeirão Preto oitavo com volta redonda o quarto. Se o Botafogo vencer, ele não só se consolida dentro mesmo do G8 como iguala o número de pontos do volta redonda que é o quarto. Mas se perder, provavelmente ele perde a vaga também no G8. Jogo importantíssimo para os dois porque o volta redonda em caso de vitória pode até de repente classificar antecipadamente. Jogo importantíssimo. 15 horas de domingo dia 31 Floresta e Brasil o Floresta precisa vencer o Lanterna para sair e o Lanterna a mesma coisa duelo do desespero lá no Ceará Floresta e Brasil 15 horas. 16 vitória e ABC ao vitória precisando desesperadamente dos três pontos para finalmente tentar entrar no G8 e o ABC precisa vencer para se classificar com antecedência. Jogo interessantíssimo, duelo nordestino interessantíssimo. Na segunda-feira teremos Remo e Ferroviário o Remo precisando vencer para tentar entrar no G8 e o Ferroviário para continuar saindo ali da zona de rebaixamento. Jogo importante nos dois extremos, e eu esqueci de falar no domingo a gente tem Figueirense e São José. Figueirense sexto colocado com 26 e o São José nono com 23. Figueirense vencer encaminha bem sua classificação e o São José se quer entrar no G8 precisa vencer o Figueira lá em Floripa e claro eu vou acompanhar tudo e trago todos os detalhes para vocês na próxima segunda-feira. É isso aí forte abraço a todos até a próxima.